Olá meu amigo, seja muito bem-vindo ao canal Telamix Eu sou Luiz Celício e a partir deste momento você está convidadíssimo Ou até mesmo quem diria, convidadíssimo a fazer parte deste nosso bate-papo A respeito da música Wish You Were Here, do Pink Floyd Essa baladinha que eu tenho certeza que você escutou em mais de um lugar Mas de repente está com uma punguinha atrás da orelha Querendo saber não só o significado, como a história da composição Eu vou contar tudinho, mas antes eu gostaria de pedir licença Para fazer um convite para lá, de especial Para você que clicou aqui pela primeira vez Saiba que eu não falo só a respeito de música aqui neste espaço E sim, tenho outros conteúdos tão interessantes quanto Como por exemplo a série Vídeo Mistério O background está aparecendo bem aqui atrás de mim Falando sobre cinema, vida dos famosos, enfim Clica aí, não vai custar absolutamente nada Não é mesmo? Então vamos lá meus amigos Como eu abri dizendo, uma das baladas mais melódicas do Pink Floyd Ou seja, Wish You Were Here Poucos sabem, mas tem um significado muito acima Do que uma simples inspiração particular dos componentes da banda Presente No nono disco de estúdio da banda A música faz uma homenagem a Sid Barrett Quem é esse cara? O principal fundador do Pink Floyd E em breve eu vou ter um vídeo muito especial Não só falando a respeito do Sid Mas também sobre uma série de lendas urbanas Que rondam o vulto de sua personalidade Bom, voltando a falar da música propriamente dita Ela marca um sentimento justamente da falta do Sid Barrett Que se afastou do grupo em 1968 Por motivos de depressão e acima de tudo Uso excessivo de drogas Leia-se LSD O que podemos notar na letra Logo de cara, diversos questionamentos Sobre saber, reconhecer e diferenciar realidades Que nós podemos até chamar de antagônicas, meus amigos Como, por exemplo, céu, inferno, dor e leveza Que remete ainda à fala de um personagem Que deseja a presença de uma pessoa amada Que há tempos deixou aquele lugar Não exatamente uma relação Mas sim um espaço Ou seja, volto a dizer aqui Sid Barrett Mas há muito mais Nas entrelinhas de Wish You Were Here A fama alcançada pelo Pink Floyd Fez com que David Gilmour Justamente quem acabou substituindo As funções de Sid Barrett no grupo Escrevesse a letra E os versos que falam Sobre como eles eram obrigados A trocar heróis por fantasmas Porém, meus amigos Mesmo com essa linda homenagem Não fez com que Sid Barrett Tivesse uma melhora pessoal E nem tampouco esbarrasse em voltar para o Pink Floyd Sid permaneceu recluso no interior da Inglaterra Se dedicando às artes plásticas e à jardinagem Veio a morrer em 1996 Por complicações de diabetes Quando estava com 60 anos É uma história bonita Como eu disse ainda há pouco para vocês Mas triste por outro lado Sid Barrett Foi um verdadeiro gênio Não só musicalmente falando Mas as suas atribuições como artista Sobretudo no aspecto do seu processo criativo Onde como eu disse aqui Ele trabalhou muito tempo Como artista plástico Embora no anonimato Então é um cara que merece muito destaque A gente vai trazer mais coisas a respeito do Sid Aqui no canal muito em breve Pois existem contos interessantíssimos Não só sobre a personalidade dele Mas sim como várias especulações Por isso eu faço um convite Para você que ainda não está inscrito Lembra lá no começo do vídeo Só estou reforçando Se inscreva a partir de agora E com certeza nós nos veremos no próximo vídeo Um grande abraço e até breve